Olá, começando nossa live de quinta, hoje um passo a passo de um desenho feito com caneta esferográfica, famosa caneta BIC, de uma paisagem contemplativa. Um tempinho pessoal chegando. Olá, Clélia Bom, tudo bom? Clélia, seja bem-vinda, começando nossa live de quinta, hoje um passo a passo de um desenho com caneta esferográfica, famosa caneta BIC, de uma paisagem contemplativa. Vânia, tudo bom? Vânia Manhães, tudo bem? Clélia de Talcara, Vânia de Aperibé, sejam bem-vindas. Começando nossa live de quinta, hoje um passo a passo de um desenho de paisagem, um desenho feito com caneta esferográfica, ou caneta BIC, famosa caneta BIC. Mirem na Tomy, tudo bom? Seja bem-vinda. Derli, olá, sejam bem-vindas. Começando nossa live de quinta, pessoal entrando. Hoje um passo a passo, mais um passo a passo para descomplicar o desenho, hoje usando caneta esferográfica, caneta BIC. Quem não tiver BIC pode usar qualquer uma caneta esferográfica, tá? BIC é porque a gente conhece mais como caneta BIC do que como caneta esferográfica, né? Clarice Araújo, tudo bom? Alice, pessoal entrando, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Nossa live de quinta, para descomplicar o desenho. Clarice Araújo, um abraço, Clarice. Seja bem-vinda. Já pegou papel com caneta? Caneta comum, caneta esferográfica, uma canetinha BIC e um papel, papel que você tiver, papel sulfite, sei lá, né? Oi! Material, não pode reclamar que não tem material, né? Qualquer um tem uma caneta em casa, tá? Eu vou usar caneta azul. Acho legal usar azul mesmo, né? Para esse desenho. Mas pode usar caneta preta, vermelha, enfim. Deixa eu ver aqui, pessoal entrando. Kate Ussia, tudo bom? Kate Ussia Carvalho, olá. Angela Lara, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quitéria, tudo bom? Quitéria Júlia da Silva. Nara Sanchotene, tudo bom? Olá. Sônia Santos, tudo bem? Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Começando nossa live de quinta, descomplicando o desenho. Hoje um passo a passo com um desenho feito com caneta esferográfica, né? Caneta Bic. Celia Mello, tudo bom? Seja bem-vinda. Max Freitas, olá, boa noite. Hoje um passo a passo de um desenho de paisagem, uma paisagem contemplativa feita com caneta Bic. Regina, Regina Franzen, tudo bom? Seja bem-vinda. Ivone Pérez Rodrigues, olá, Ivone. Boa noite, seja bem-vinda. Começando a nossa live. Leia Silva, Coelho. Regina Franzen. Soraya Vital, tudo bom? Mara Pereira, Gessi Carneiro. Gessi. Gessi Adriana. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mônica Nascimento, olá. Nossa live hoje com passo a passo de uma paisagem, fez com caneta. Rosana Silva. José, José Marcos Pasto, tudo bom? Seja bem-vindo. Paola Melo, olá. Solange, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pessoal entrando. Elza Farias, tudo bom? Luciete Costa. Lilian. Tudo bem? Rose. Keila. Keila Pietrani, tudo bom, Keila? Jairo Cardoso. Elizabeth Negrão. Maria. Maria Seição, tudo bem? Estel. Estel Marina. Zildo Soares. Esmelo. Tudo bom, Esmelo Amil? José Marcos Pastre. Estamos ativos. Beleza. Heloísa Pumier, tudo bem? Graça Cunha. Olá, Graça Cunha. Conceição Cunha. Eleuza. Tudo bom, Eleuza? Estou vendo aqui que já tem alguns alunos do meu curso online. Curso fechado. Eleuza mesmo é de Santos. Não é, Eleuza? Ione Balbino. Tem também a Clélia. Tem a Vânia. Pessoal entrando que são do curso também, que estão aqui acompanhando a live. Que bom. Pedro, Pedro Porfírio. Tudo bom? Paulo Cochito. Ô, Paulo. Tudo bem? Paulo de Cambuci. De Niterói. Paulinha das Neves. Seja bem-vinda. Quechusca Carvalho. Que bom. Tomara. Uma decepção. Boa noite. Lucinei Medeiros. Lucinei Medeiros. Paulo César. Alexandre Portilho. Alan Reis. Vitor Pimentel. Olá, Vitor. Tudo bom? Vitor é artista, escultor. Do Nordeste, né? Qual a cidade mesmo, Vitor? Vitor já esteve aqui no ateliê. Um cara super bacana. Um artista em plena evolução. Rose Ferreira. Toquei aqui e virei a câmera. Então, hoje nós vamos fazer um passo a passo com um desenho de paisagem. Um desenho feito com caneta esferográfica. Uma forma... Tânia, olá. Tânia também é do curso, do curso online. Seja bem-vindo. Neide. Bom, depois eu vou olhar de novo os comentários, tá? E qualquer dúvida vocês podem comentar, que eu vou tirar dúvida. Vou parar no meio da live, vou dar uma olhadinha. Vou tirar as dúvidas, ok? No final a gente comenta de novo, tá? Então, hoje um passo a passo com caneta BIC. Caneta esferográfica, tá? Um papel, qualquer papel que vocês tiverem, ok? É mão na massa. Não fica só assistindo. Pega e vai acompanhando, tá? Vocês vão ver que é possível. É possível desenhar desde que pessoas que estejam começando do zero ou já artistas, né? Que já tem um caminho, mas que... Limoeiro, isso mesmo, Vitor. Vitor é artista de Limoeiro. Limoeiro do Norte. É isso aí, Gêner. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, eu quero lembrar hoje um artista aqui, que é o Claude Lorrain. Vale a pena procurar depois, pesquisar sobre esse artista, um grande artista do século XVII, um dos maiores paisagistas da história, um dos grandes paisagistas da história. O Claude Lorrain nasceu na França e morreu na Itália. Morou muito tempo em Roma. E é muito conhecido pelas paisagens, por paisagens dos arredores de Roma. Mas ele misturava a imagem real com uma coisa mais idealizada. E, geralmente, as imagens mais contemplativas, os pintores mais contemplativos, são pintores que idealizavam um pouco a realidade, né? Por exemplo, a gente pode partir de uma paisagem real, uma foto, ou realmente uma olhando do natural, e mudar alguma coisa. Uma árvore desgalhada, você pode, dependendo do seu estado de espírito, você pode ajeitar essa árvore ou trocá-la de lugar. Enfim, uma idealização de maneira que fique um quadro mais contemplativo. Geralmente, esses artistas que tendem para essa intenção mais contemplativa da imagem. Leila, tudo bom? Abração no Alcione. Vini Souza. Magno Rodrigues. Então, acho que vale a pena conhecer esse artista. E ele é muito conhecido tecnicamente, sobretudo pela forma que ele, tanto desenhava quanto pintava. A pintura dele é feita por camadas. Então, ele consegue uma luminosidade que vem de trás da camada pictórica. Ele trabalhava várias camadas super finas de tinta. Pintava uma camada, jogava outra por cima. Pintava uma camada, ela secava, jogava outra por cima. Ia jogando finas camadas de tinta, criando uma chamada dispersão da camada pictórica. Isso dá uma profundidade muito grande. Onde você entra na paisagem. É como se você realmente pudesse entrar no quadro. E isso, como transpor isso para o desenho? Essa ideia das camadas. Das camadas que vão te levar para dentro do desenho. Então, é isso que a gente vai buscar hoje. Então, acho que vale a pena conhecer o Claude Lohan. Eu vou pedir até... Espera aí, deixa eu ver aqui. Heloisa Pommier, Vinil Souza. Eu vou pedir para o meu suporte para colocar o nome do artista, Claude Lohan. Bom, mas já já... Então, eu vou começar. Então, já vou jogar para o desenho, para a prancheta, para a gente começar logo o nosso passo a passo. Claude Lohan, o grande artista do século XVII. Pois vale a pena dar uma procuradinha. Daqui a pouco eu escrevo aqui o nome dele. Tá bom? Um grande artista, um grande desenhista, pintor. Tem muitos quadros dele, quadros fantásticos na National Gallery. Os quadros mais importantes deles estão na Galeria Nacional em Londres, National Gallery. Eu tive a oportunidade de ver os quadros de perto, as camadas, a profundidade que ele consegue, a luminosidade que ele consegue dessa forma. De trabalhar a profundidade feita em camadas. Você superpondo camadas, você vai criando realmente uma profundidade. Mas como fazer isso no desenho? Bom, um exemplo aqui, o lápis, a gente pode fazer camadas. Por exemplo, se a gente for sombrear uma área, vamos dizer que uma área desenhada, um sombreado. Isso aqui é um exemplo, tá? Da técnica do desenho, de sombreamento, de profundidade, de camadas. Como fazer isso aqui em camadas, né? Isso aqui é um exemplo feito com lápis. Daqui a pouco a gente vai usar caneta. Vou mostrar a diferença, tá? Então, um esfumado. Isso é o sombreado. Agora o esfumado. Esfumado com cotonete. Quem acompanha minhas lives já conhece aqui as técnicas de esfumado, de como esfumar o desenho. Basicamente, papel higiênico para áreas maiores, áreas um pouco menores o cotonete, ou o próprio esfuminho para áreas mais precisas. E também um pincel macio, porém firme. Mas isso não é o que a gente vai tratar hoje na live. Quem estiver assistindo pela primeira vez, é só procurar depois o meu canal no YouTube. Eu vou passar, daqui a pouco eu vou passar o meu canal, o endereço para vocês procurarem lá. E tem umas lives que eu mostro exatamente esse tipo de coisa, né? A técnica do sombreamento. Tem várias lives, na verdade, que mostram isso. Ok? Mas aqui uma camada, só para exemplificar, uma camada feita com grafite, de forma muito solta, tá? Nada, isso aqui é só para mostrar. Agora, como criar uma outra camada aqui? Se eu continuo escurecendo, vai continuar sendo apenas uma camada mais escura. Porque o grafite não tem uma transparência, nem a caneta. Mas eu vou mostrar como criar essas camadas. Bom, se eu for continuar fazendo da mesma forma aqui, se eu continuar fazendo dessa mesma forma, eu vou apenas escurecer essa área. Agora, se eu quero criar uma outra camada, eu vou ter que mudar esse tipo de coisa, de tratamento, né? Aqui é um tratamento esfumado, não um tratamento sombreado e esfumado. Agora, eu posso usar hachuras, que são traços. Se eu crio traços aqui por cima, ó, uma outra camada. Eu tenho a camada de sombreada, né? Aí eu tenho uma camada arriscada e uma outra. Então, eu tenho três camadas aqui. Isso cria, isso é só um exemplo, isso cria profundidade, tá? Através de camadas, né? Isso depende do desenho, depende da intenção do desenho, ok? Não é qualquer tipo de desenho, mas aqui só para perceber, assim, como criar camadas. Eu posso trabalhar com sombreamento e também com traços. Da mesma forma, a caneta. Caneta, uma caneta comum, caneta Bic. O sombreado da caneta Bic, se você aperta muito, ele fica marcado, né? Muito marcado. Então, eu vou começar aqui com uma área parecida com essa daqui, do lápis, tá? Só que a caneta é o ideal. Claro, se você tiver muito tempo e quiser uma coisa muito certinha, é só ir esfregando levemente, sem apertar. Você vai criando essas camadas de sombreamento e vai ficar bem certinho. Mas a gente pode fazer de uma forma mais solta, que é a intenção. A intenção aqui, até por causa também do tempo, né? Mas olha só, vou fazer um leve sombreado aqui, aí eu não posso esfumar. Já foge do cotonete, do esfumado. Aqui a gente vai sombrear apenas e não esfumar. A caneta Bic não permite o sombreamento como a gente faz com grafite. Com grafite ou com lápis carvão. E na própria pintura, né? O esfumado dá para ser feito na pintura. É até um termo que o Leonardo da Vinci usava, o esfumato, o termo italiano. Até o esfumato na pintura é ele que criou, né? A Monalisa é feita com essa técnica do esfumato. Bom, mas aqui no caso, são risquinhos. Mas eu vou fazer aqui. Isso aqui seria uma camada. Eu já vou passar para outra. Isso aqui é apenas um... Um toquezinho antes da gente começar o nosso passo a passo da paisagem. Então, se a gente voltar aqui, ela vai escurecendo aos poucos. Sempre começar de forma mais clara, sem apertar. E aos poucos, gradativamente, nós vamos escurecendo as áreas que forem necessárias. Agora, se eu for fazer uma outra camada, né? Como fazer essa transparência que eu estou dizendo? É só a gente riscar. Como no lápis aqui, a gente já vai usar outros riscos. De forma ou mais mecânica ou mais aleatória mesmo. Isso vai criando camadas. Isso é só um exemplo. A gente já vai começar a nossa live. A nossa live. O nosso passo a passo da paisagem. Isso aqui foi só para exemplificar. É legal até vocês fazerem uns riscos aí antes, em outro papel. Para a gente já passar para a nossa paisagem mesmo. Olha só, dá uma treinadinha no peso que vocês vão usar na mão. Nunca segurar a caneta muito aqui na frente. Quem me acompanha aí nas lives sabem disso. Ou no curso online também. De que a gente não deve segurar muito aqui. Tem que ter uma distância. Isso aqui deixa o traço pesado, duro. Aqui dá mais espontaneidade, mais leveza. Segurar mais atrás na caneta. Existem outras formas de segurar também. Depende do que a gente vai fazer. Mas nesse caso, isso aqui, por enquanto. Umas áreas maiores do desenho, a gente vai poder usar assim. Isso dá leveza também. Agora, se você bota a caneta muito deitada, ela praticamente não vai riscar. Então, a caneta tem que ser trabalhada mais em pé. Não é como o lápis. É mais em pé no papel. Se você trabalha assim, não funciona. É isso aqui. Mais em pé. Mas sempre segurando mais atrás. Ok? Eu vou colocar aqui. Eu vou usar um papel canson. Mas vocês podem usar cartolina. Sei lá, um papel sulfite mesmo. Ok? Deixa eu ver o enquadramento aqui, se está legal. Bom, eu fiz uma margenzinha aqui já, lápis. Só para eu diminuir um pouco a área do desenho e a caneta não sair para cá. Eu já fiz uma margenzinha. Se vocês quiserem fazer também, é bacana. Faz uma margenzinha. Se não, sangra o papel. A gente usa esse termo, sangrar o papel, é quando a imagem ultrapassa. A imagem vai até o limite do papel. Isso é sangrar o papel. Sangrar a imagem. No caso aqui, eu não vou sangrar o papel. Vamos lá. Não vamos usar lápis no início para esboçar o desenho. Nada disso. Vamos direto na caneta. Ok? É uma paisagem simples de fazer. Qualquer um é capaz. Podem ter certeza. Ok? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Tem um comentário aqui. Espera aí. É o suporte que eu coloco aqui. Quem não tiver o e-book. 14 Passos para Aprender a Desenhar. É só deixar uma mensagem aqui na página. Aqui na página que a gente envia. O suporte vai enviar. Enviar os 14 Passos para Aprender a Desenhar. É um e-book gratuito. Que tem várias dicas. Para partir do zero. Ok? E tem dicas importantes também para pessoas que já tenham uma certa... Que já tenham experiência com desenho. Ok? Os 14 Passos para Aprender a Desenhar. Bom, vamos pegar essa imagem aqui. Esse total aqui. Olha só. Essa medida na vertical aqui. E dividir por 4. Mas no olhômetro. Primeiro a gente divide ao meio. É isso aqui. Não vamos riscar não. É só ter uma ideia de onde é o centro do papel. Ok? O centro é aqui. Então, eu vou agora subdividir essa área aqui. Tá? Por 2. Subdividir aqui, ó. Então, vamos... Uma leve marcadinha aqui. Agora, evita riscar muito forte. Isso aqui é só para riscar uma linha que é a linha principal da nossa paisagem. Fazendo a paisagem na vertical, foge um pouco do convencional, né? Geralmente, principalmente as paisagens mais antigas eram na horizontal. Vamos fugir um pouco. Fazer na vertical. Bom, aqui a mesma coisa desse lado aqui. A mesma medida, né? Mesma altura aqui. Bem de leve. Quem tiver dúvida, a gente só deixa o comentário, tá? Que já, já eu vou ler os comentários e vou tirar os... Eu vou responder. Agora, nós vamos começar a riscar. Olha só. Primeiro assim, meio deitadinha. Em diagonal aqui. Bem leve. Gradativamente, a gente vai escurecendo. Mas escurecendo não pelo peso da mão. E sim pela quantidade de linhas. E o que vai dar essa luminosidade do papel vindo por trás, o que o Lohan, o Claude Lohan faz na pintura, a gente trazendo isso, essa ideia para o papel, para o desenho com caneta, é justamente o espaço que fica entre os traços, tá? São esses espaços em branco, né? É que vai dar essa transparência, esse ar atmosférico ao desenho. É o que vai fazer a gente entrar na imagem. Olha só. Vejam que não está muito delimitado, tá? É uma paisagem, uma imagem meio atmosférica, meio que sumindo. Aos poucos ela vai tomar forma. Vejam que eu estou riscando aleatoriamente, sem forçar a caneta. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui. Camada sobre camada. Mesma coisa desse lado. Esse lado a gente vai ser maior. Olha só. Tragam mais essa linha para cá, para quebrar um pouco a simetria. Não fazer esse lado igual a esse. Esse aqui vai ser maior. Quebrar um pouco a simetria. Senão fica uma imagem meio chata, meio monótona. Fica um desenho que as pessoas perdem o interesse rápido. Às vezes não sabem nem explicar o porquê. Mas são imagens que não prendem quem está olhando. É bacana um desenho simétrico e tal. Mas em algum momento ele tem que ser quebrado. Essa simetria. Criar uma dinâmica. Criar uma... É a chamada... O desenho deve ser equilibrado, mas um equilíbrio tensionado. Você deve tensionar esse equilíbrio. Quebrando um pouco a simetria. Sem forçar muito. Vamos criando essas camadas de linha. Claro que o desenho pode ser feito ainda de forma ainda mais solta. Mas o desenho de hoje não vai ser tão solto assim. Até porque eu quero uma coisa mais atmosférica. Tem um gato aqui fora meando aqui no quintal. Próximo à minha janela. Daqui a pouco a mágica começa a acontecer. Vamos ver que é muito simples. Como é que a imagem vai se formando. Vamos trazendo mais aqui. Quase que encostar nesse outro lado aqui. Sem forçar muito o lápis. A caneta. Isso ainda vai ser escurecido mais. Mas a gente vai trabalhar outras áreas primeiro. Para depois voltar. Escurecendo. Essa área. Porque aqui é o ponto principal. Para a gente iniciar a nossa paisagem. Agora vamos passar aqui para cima. Dar um intervalinho aqui. E começa a riscar. Essa área de cima. De forma ainda um pouco mais leve. Esse tipo de desenho a gente pode também mesclar grafite e caneta. Também é bem legal. Porque eu vou fazer misturando esses dois materiais. O lápis e a caneta. Mas no caso aqui hoje. Vamos usar só a caneta. Olha só como é que é de forma aleatória. A gente vai riscando. Tá. E vamos criando umas manchas aqui. Espero que vocês estejam acompanhando. Estejam fazendo com a mão na massa. Bacana é colocar realmente a mão na massa. Então quem não tiver. Voltando. Falar aqui quem ainda não tiver o meu e-book. Os 14 passos para aprender a desenhar. É gratuito. É só deixar um comentário inbox. Aqui na página. Que o suporte envia para vocês. Ok. E quem ainda não me segue. Quem ainda não é inscrito no meu canal no YouTube. Tem várias lives dessas que eu faço aqui. Que eu disponibilizo. Lá no canal no YouTube. Ok. Quem estiver assistindo pela primeira vez. Tem várias dicas lá para desenhar lápis. Enfim. Lápis carvão. Lápis grafite. Vários. Vários desenhos. Vários. Lives com passo a passo. O meu canal no YouTube. É. Esse aqui. Henrique Rezende Arte. Rezende com S. Arte. O T mudo. Tá. E quem não me segue no Instagram. É o arroba. Arte. Underline. Henrique. Underline. Rezende. Ok. Ok. Tem também meu site. Tá. Bacana também. Conhecer lá. Meus trabalhos de escultura. De desenho. De pintura. É o www.henriquerezende.com.br E essas lives acontecem todas as quintas. Aqui na minha página do Facebook. Bom. Vamos. Magiando aqui. Já já. A imagem vai surgir aqui. A mágica vai acontecer. A profundidade vai acontecer. Fazendo até de forma mais lenta. Para que vocês possam acompanhar. A ideia é descomplicar o desenho. É levar a arte para que mais pessoas. Não. É levar. Para que mais pessoas tenham acesso mesmo. É muito bacana acompanhar essa. A evolução aqui das lives. As pessoas. Cada vez atingindo pessoas mais distantes. Isso é muito legal. Levar a arte para as pessoas mesmo. Desenhar é uma jornada. Uma jornada em direção a você mesmo. É oportunidade de se conectar consigo mesmo. É a saúde espiritual. Eu costumo dizer que a arte é saúde espiritual. É um excelente desestressante. É um excelente companheiro. A arte é uma companheira. Depois você desenvolve certas técnicas. Essa companhia vai te acompanhar. Vai ser sua companheira. A arte vai ser sua companheira para a vida toda. Para toda uma vida. É um alento. É um alento para o coração. Realmente. E a arte. Para mim a arte é uma necessidade interna. Além de um prazer. Um prazer imenso. Produzir é realmente um prazer muito grande. Está cortando um pouquinho em cima aqui. Estamos criando essas camadas de risco. Não se preocupem. Acham que vai ficar tudo riscado. Não. Esses riscos vão se integrar perfeitamente. Isso vai dar mais espontaneidade ao trabalho. Mostra a marca humana. O traço do artista. Cada um com o seu tipo de traço. Cada um com a sua digital. Então é uma forma de se colocar no desenho. E eu sempre falo aqui. Eu venho pregando isso. Eu venho pregando isso. De que realismo é uma coisa. E hiperrealismo é outra. O realismo é muito... Você pega artistas como o Rembrandt, por exemplo. É um baita de um realista. Um pintor fantástico. Um grande artista. Um grande desenhista. Um dos maiores da história. Um dos que mais me emocionam. Mas ele não era um hiperrealista. Até porque na época dele não existia fotografia. O hiperrealismo é uma... Vamos dizer assim. É um olhar que nasceu junto com a fotografia. É o olhar da câmera fotográfica. A nossa percepção é outra. O artista. O olho do artista com o papel ou com a tela é um. Já o olhar que passa pela câmera fotográfica é outro. Não que seja contra. Vocês podem olhar, sim, uma imagem. Uma imagem fotográfica para desenhar. Mais você deve se permitir se colocar no trabalho também. A sua visão. Não enganar as pessoas no sentido de que o desenho ou a pintura pareça realmente uma fotografia. Se a fotografia já existe, por que você vai fazer a mimese dela? Você vai imitá-la? Ela já existe. Você não está contribuindo em nada. Você está apenas imitando uma fotografia. Melhor imprimir aquela imagem fotográfica. Agora, o desenho é muito mais artístico. Muito mais artístico, não. A arte só acontece realmente quando você se coloca. A sua interpretação. Aqui eu estou mostrando técnicas para que vocês desenvolvam o seu olhar. Desenvolvam a própria forma de realizar dentro de uma técnica. Mas que seja permitido o seu traço. Ou a sua forma de ver as coisas. Gente, aqui, o que eu estou fazendo aqui é um céu. Já já vão entrar umas árvores aqui. Mas umas nuvens, vocês vão ver umas nuvens densas, mas meio que desfocadas, meio que veladas por uma certa neblina, mais em primeiro plano. É uma paisagem bem atmosférica. É um efeito atmosférico. Já já vocês vão entender isso que eu estou dizendo aqui. Então, por isso que essas manchas meio irregulares aqui. Voltando a dizer, isso aqui é um papel canson, gramatura 180. Ela tem uma... Canson tem uma leve textura. Não é totalmente liso. Mas uma textura suave, não é? Mas pode ser... Vocês podem usar papéis. Pode usar cartolina. Pode usar, enfim... Papel fabriano, que eu gosto muito. A cartolina é mais fácil de achar, não é? Mas é bacana também. Quer dizer, para treinar, maravilha. Qualquer tipo de papel. Mas para já um desenho um pouco mais elaborado. Que vocês queiram que dure. É legal usar um papel que tenha um pH bacana. A acidez do papel seja... De qualidade, seja... Equilibradas. Seja de forma... De forma correta. Porque senão, com o tempo, vão criar uns bolores. Umas... Umas manchas. Então é legal o papel ter um pH. Legal, não é? O papel fabriano é muito bacana. Tem um papel Scholler. Que é mais difícil de achar. Um papel alemão, que é muito bacana. Vários tipos de... Qualquer dia eu preparo uma live só para falar de materiais. Isso pela internet vocês conseguem, não é? Mas hoje uma live assim... O papel canção é fácil de achar, tá? Mas não tendo canção, pode usar uma cartolina, um papel sulfite, enfim. E a caneta, todo mundo tem, né? Uma caneta. Então é mostrar que... Não é desculpa, né? Não ter um material adequado não é desculpa para... Para não desenhar. Já já eu vou ter dúvida. Tá? Vamos adiantar um pouco mais o desenho. Já já a forma realmente começa a surgir aqui. Gente, quem eu não dei boa noite é porque eu comecei a falar. Já não li quem entrou depois, né? Eu comecei a já falar sobre o Claude Lohan. Mas me perdoem, porque não dá para ler tudo. Senão a gente fica... A live fica muito grande. Mas já já eu vou procurar alguns comentários aí, dúvidas. Tá? E vou responder. Mas terminando a live também, eu vou procurar ver todos os... Os comentários, quem assistiu, ok? Ó, vou abaixar aqui porque tem hora que sai um pouco da... Tô mexendo no papel para ficar mais fácil para ver se tá bem enquadrado aqui. Ó. Semana passada houve um lapso aqui, né? Eu não fiz a live, né? Mas as lives acontecem todas as quintas. Mas semana passada realmente eu não estava em condição. Estava triste, assim, porque o meu papagaio, meu amiguinho verde morreu. Está comigo desde que eu tinha 12 anos de idade. Então eu estava muito... Eu não consegui fazer a live. Mas eu desenhei aquele dia, fiz uns desenhos dele. Porque o desenho realmente serve para isso também, né? É um alento. Ele funciona muito bem como... Com um alento mesmo para a alma. Para extravasar as emoções, né? Tanto de alegria quanto de tristeza. O desenho é... Um companheiro fiel. Não tenho medo de riscar. Desde que não risquem agora, né? Muito forte. Já já a gente vai... Tem áreas aqui que a gente vai escurecer mesmo. A gente vai forçar mais a caneta. Mas por enquanto, nós estamos criando esse fundo. Sempre começar do fundo para frente. Nós estamos começando lá atrás. Já já a gente vai colocar uns elementos aqui na frente. Vamos criando camadas. Superpondo camadas. Direto na caneta, né? Sem precisar esboçar lápis. Sem medo de errar. Caneta, se errar, não dá para apagar. Não vamos usar. Nós não vamos usar borracha e não vamos errar. Ok? Dá para fazer. Agora, se errar... Qual o grande problema nisso? O máximo que pode acontecer é você perder uma folha de papel. E um pouquinho de tinta na caneta. O seu tempo você não vai perder. Porque o tempo que a gente está usando para desenhar é um tempo de prazer. Então, não fica preso só ao resultado. Não fica preso ao resultado. E sim ao processo. Ao ato de desenhar. Já já o desenho se transforma. No início não é como construir uma casa. A casa, quando está no tijolo, ela é feia. E depois que vem o acabamento, a mesma coisa é o desenho. É um processo. Ainda mais esse tipo de desenho. Criamos uma área mais escura. Agora, em alguns lugares aqui, a gente vai continuar riscando, mas de forma ainda mais leve. Aqui, a gente deixa essa área em branco, tá? Olha só. Notem que eu estou deixando essa área aqui branquinha. Aqui em cima, sim, a gente pode criar uma camada bem leve. Nada de apertar a caneta agora. E é bem aleatório mesmo. Os traços, olha só, de perto. Parecido também. Qualquer dia eu vou fazer também uma live com um bico de pena. Nanquim e bico de pena. Que é um processo parecido. Mas não é exatamente isso. E também caneta nanquim. E vou mostrar a diferença do uso do bico de pena. Nanquim no bico de pena e nanquim na caneta. Caneta nanquim. Qual a diferença do bico de pena para a caneta nanquim? É uma diferença estúpida. Uma grande diferença. De resultado e de forma como você se coloca no desenho, né? Você trabalhar com uma caneta, caneta nanquim e trabalhar com um bico de pena. Vou mostrar uma live. Vou fazer uma live sobre isso. Também. Então, quem não tiver bico de pena, já seria legal tentar providenciar. Pena e nanquim. Se eu vou fazer uma live com esse assunto da bico de pena e caneta nanquim já, eu não vou demorar a fazer isso não. Então, quem puder providenciar o bico de pena, vai ser bem legal. Então, notem que essa área aqui está quase toda coberta, né? De forma leve. Mas, não estou deixando áreas brancas. Claro que o branco está entre as linhas. Mas já cria uma camada fina aqui de caneta. Forçar algumas áreas aqui. Para dar um sentido mais de nuvem. Já, já eu vou olhar os comentários. Quem tiver alguma dúvida, só comentar aí que eu já respondo. E quem estiver acompanhando aí até agora, quem estiver gostando, tá? Por favor, deixe o like. Dá uma curtida aí. Até para eu sentir a... A temperatura, né? Da live. Ok? Deixe o seu like. Então, agora eu estou escurecendo algumas áreas. Bom, vamos passar aqui para baixo agora. Vamos criar... Deixa eu ver se está enquadrado aqui. Vamos criar uma... Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos criar uma camada aqui também. Só que agora, vocês não vão usar o traço aleatório. Vamos tentar usar mais, buscar usar mais na horizontal. Claro que depois a gente vai riscar também de uma outra posição, mas por enquanto na horizontal. Aqui por baixo. E aí ela vai suavizando para cima. Aqui vai ser água. Começa uma camada mais densa embaixo. Os traços mais juntinhos. E vai separando e suavizando em cima. Vamos puxando para o meio. Juntando os dois lados. Procurando não forçar a caneta. Olha só. Deixa essa área branca por enquanto. Vamos forçar um pouco mais em algumas áreas aqui. Criar uns riscos. Olha só. Na horizontal. Um movimento na água aqui. Aqui. Embaixo a gente escurece um pouco mais ainda. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos. 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 Agora sim eu vou jogar Os riscos mais aleatórios Até para ficar com a mesma linguagem O desenho ter uma Uma harmonia Uma linguagem Própria E aí vocês Os traços vão sumindo aqui para cima Até Ficar no branco Chegar no branco Bom, já já vai ter um elemento forte aqui Que é importante ter um elemento forte no quadro Aqui é uma linha Chamada linha principal Mas o elemento forte a gente ainda não fez Agora vamos criar camadas aqui Vou começar a jogar Olha o que a gente vai fazer Começa aqui por cima Olha só Aqui em cima Vamos riscando assim Olha só Agora sim a gente força mais a caneta Risquei na posição Agora estou invertendo um pouco Outra coisa gente Eu estou mexendo aqui Para cima e para baixo Porque não está bem enquadrado aqui Para vocês verem Agora evitem ficar fazendo o chamado papel gira-gira Isso eu falo também no ebook Os 14 passos para aprender a desenhar É evitar ficar girando o papel Ah, é mais fácil riscar assim Aí eu vou mudar a posição do risco Eu giro o papel Não Deixa o papel paradinho A sua mão é que vai fazer o trabalho Assim você não tira a conexão do seu olhar com o papel De ficar girando E desenvolve mais habilidade Você ficar com Deixar o papel parado E a sua mão é que vai fazer o trabalho aqui De mudar a posição do traço E não o papel Vejo muita gente fazendo isso Ficar girando Evita isso Perder esse hábito Olha só Agora criar Já isso aqui vão ser uns galhos De uma árvore que está em primeiro plano Vocês já vão ver Já já o que vai acontecer aqui Um outro aqui Meio afastadinho aqui Mesma coisa Vamos riscando de um lado Em uma posição Agora a gente muda a posição A gente dá para fazer arte com qualquer material É bacana conhecer materiais Buscar mesmo Um material que te agrade Mas dá para fazer com qualquer coisa Não ter um material adequado Morar em uma cidade que não tem material de desenho Isso não é desculpa Dá para fazer um bom trabalho de arte Um desenho competente Usando Materiais elementares Como eu estou usando hoje Um outro aqui Vamos encostar mais aqui Aqui a gente cresce um pouco mais Agora vocês podem partir de uma De uma fotografia Enfim Ou podem criar realmente uma paisagem Idealizando Ou podem partir realmente de uma De uma imagem real Olhando uma paisagem ao vivo Ou olhando Uma fotografia E dali você começar a idealizar E mudando do seu jeito Isso é legal também E criando Criando Mais um galho aqui Já já A de cá Eu vou mostrar um outro tipo de árvore Ela é um pouco mais distante E a técnica Eu já até mostrei isso Numa outra live A técnica de um Sai em dois Como desenhar uma árvore É como observar isso É só observar as árvores Na natureza De um Sai em dois Sai em dois Eu vou mostrar já já O que é isso Vou dar uma adiantada maior Aqui Já já Vou olhar os comentários Agora aqui Me faz lembrar um pouco A técnica do rabisco Rabiscando mais A técnica do rabisco É um curso online Que eu tenho Um curso Que mostra vários exercícios Para desenvolver mesmo A percepção Desenvolver o olho Quer dizer A partir do desenvolvimento Do olhar Você desenha qualquer coisa Sem aquela ideia Deixar para trás Essa ideia De quadricular o desenho De ficar medindo Nada disso Você desenvolvendo A sua percepção Através de técnicas simples Você consegue desenvolver Esse olhar Artístico Se olhar mesmo Dos pesos visuais Também da expressão Como Se expressar realmente Através de um desenho Mais vigoroso E mais solto Espontâneo E eu vi aqui No início Eu não olhei agora Os comentários Não tenho olhado agora Mas As pessoas Que Que estão no curso Das turmas Das turmas Do meu curso online As turmas Estão fechadas Mas Eu tenho recebido Vários Vários comentários Várias pessoas Perguntando Como é que funciona O curso Enfim Várias pessoas Já na Fila de espera Para Para a próxima turma Eu não ia abrir A turma agora Mas Eu penso em abrir Nós vamos abrir Na semana que vem Na semana que vem Eu vou fazer a live Normalmente A live da semana que vem Vai ser Normal E no final da live Eu vou Eu vou abrir Uma nova turma Do curso online Porque aqui São técnicas Mais rápidas E mais Na verdade A técnica do Rabisco Curso É um aprofundamento Principalmente Na percepção De você realmente Ter esse olhar Mais artístico Criar Suas próprias Coisas E desenhar O que você quiser Você com Com a técnica Correta Com a metodologia Que eu venho desenvolvendo Já há anos De algumas experiências Fantásticas Que eu tive Assim Tive a oportunidade Graças a Deus De conhecer Pessoas fantásticas Como Jill Hadley Stella Gambling Chance Cully Enfim Pessoas Fantásticas Bill Woodrow Que me abriram Os olhos Pra Literalmente Sabe Mexeram realmente Com o meu olhar Sabe E é isso Que eu quero passar Eu tenho passado Pra muitas pessoas E tem dado Muito certo Eu tenho recebido Assim Os desenhos Dessas pessoas Desses alunos Meus E tem vários Aqui hoje Assistindo Obrigado Pela presença Realmente É surpreendente A evolução Com essas técnicas Dentro dessa técnica Do rabisco Então semana que vem Eu vou abrir Uma nova turma Durante a semana Eu recebi Várias pessoas Perguntando Vários comentários E durante as lives Também Sempre alguém Perguntando Sempre pessoas Perguntando Sobre o curso Mas estava fechado E agora Eu vou abrir Uma nova turma Então semana que vem Aula normal Tá Aqui a nossa live Normal Normalmente Eu vou Mostrar um outro Passo a passo E no final Da aula Eu abro Uma nova turma Eu abro As inscrições As inscrições Para uma nova turma Olha só Agora já começa A criar Realmente Profundidade Agora é a hora Do desenho Realmente começar A se transformar Agora a técnica Da árvore Tá Eu falei Aqui da Olha só Se eu for colocar De um sai dois Vamos dizer Que tem uma árvore Aqui Olha só De um tronco Isso aqui Só para vocês Entenderem Olha só De um Temos aqui Um tronco Quem não assistiu A outra live Que eu mostro isso O tronco De um Saem dois Então saem dois galhos Aí de cada um Desse Sairão mais dois Por aí vai De um sai dois Sai em dois De um sai em dois De um sai em dois E por aí vai A grande maioria Das árvores Reais Ela segue Esse padrão A grande maioria Segue esse padrão De um sai em dois Agora tem árvore Que de um sai em três De um sai em quatro São mais raros Mas é basicamente Isso aqui E aí sim Vão ter as folhagens E tal Mas sempre de um Sai em dois Ok Com esse entendimento Aqui vai facilitar Muito A construção Das árvores O desenho De árvores Eu vou jogar Uma árvore Aqui Vamos criar aqui Primeiro Uma árvore Baixa Aqui Uma folhagem Aqui Olha só Rabiscando De forma solta Isso dá um prazer A técnica do rabisco É a forma Mais prazerosa Para desenhar E a forma Mais poderosa Também Para elevar O nível Do artista Então aqui Eu estou usando Um pouquinho Dessa técnica Mais rabiscada Um pouquinho E os desenhos Ficam expressivos Não fica aquela coisa Chata De imitação Simplesmente A imitação A mimese Da fotografia Notem que eu tenho Feito aqui Os traços Bem aleatórios Não é Numa posição Só Escurecer um pouquinho Quem estiver gostando Deixa o like Dá uma curtida Para eu sentir Depois eu vou olhar Tudo Vou Sentir Se gostaram Ou não Desse Passo a passo De hoje E quem ainda Não tem O ebook 14 passos Para aprender A desenhar É gratuito Só deixar O comentário O inbox Que o meu suporte Envia para vocês Lembrando Que essa live De hoje Também Daqui a um tempo Ela vai Vai para o meu Canal do youtube Vou disponibilizar Lá Então Quem ainda Não é inscrito É o Henrique Rezende Arte Agora sim Vamos criar Um tronco Aqui Saindo De trás Aqui De um Um tronco De um Sai em dois De um Sai em dois De cada um Desse Sai em dois E vai afinando De cada um Sai em dois E dois galhos Sempre mais Finos Para ir Realmente Olha só Agora vamos criar Umas folhagens Aqui E a mágica Começa a acontecer Desenho Desenho Vai Começando A tomar forma Agora na hora Que a gente Colocar o elemento Aqui na água É que realmente Vou colocar um barquinho Uma pessoa Num barquinho Um barco a remo Nessa paisagem Bucólica Qualquer dúvida Só deixar o comentário Aí Que já Já eu respondo Criamos Uns brotos Agora vou criar Uma outra Árvorezinha Aqui Só que é um pouco Mais distante Então É um pouco Mais leve Sem apertar Muito De um Sai em dois E aqui também De um Sai em dois Ela não Tão escura Quanto essas duas Para dar Profundidade Vamos fazer Um pouco Mais clara Dá para fazer Um desenho Bem bacana Com o Bic Não Com caneta Esferográfica Agora vou fazer Um broto Aqui Um galho Seco Um broto Um galho Aleatório Aqui Porque tem isso Também A árvore Depois desse Um sai em dois Depois tem uns galhos Aleatórios Mas também Sempre De um sai em dois Aqui Também Eu vou fazer Outra árvore Ainda mais Um outro galho Aqui Um tronquinho Mais distante Também Então Mais leve Não forçar A caneta Isso vai dando Profundidade Um mato Aqui Vamos jogar Uma outra Árvore Aqui De um Sai em dois As árvores As árvores secas Agora aqui Por que eu não quero Marcar tanto Essa linha Aqui Quero deixar ela Sumindo Por que? Para parecer Uma certa Uma névoa Sobre a água Aqui Isso dá um certo Mistério A imagem A imagem Também Vou jogar Um barquinho Aqui a gente Tem Eu vou jogar Uma luz Aqui Como se fosse Um sol Olha só Então o que Eu vou fazer Eu vou jogar Aqui Como se fosse Aqui embaixo Um círculo Muito leve Ao redor Dele É que a gente Vai escurecer Levemente Muito leve Muito leve Vamos deixar ele Mais Ele branquinho Aqui Vou mostrar de perto Bem levinho Sem forçar A caneta A mesma coisa Aqui Vamos jogar Levemente A água Aqui Escurecer Um pouquinho Mas deixar Uma vertical Para mostrar Que é o reflexo Do sol Então a gente Faz isso Na água No alinhamento Do sol A gente Deixa um branco Deixa uma área Mais clara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim a gente vai criando o reflexo do sol Agora vamos criar o barquinho Quebrar, puxar o sol Está um pouquinho desse lado, do lado esquerdo Agora vamos colocar um barquinho do lado de cá Olha só, nessa área aqui Como se tivesse dividido essa área por 4, 3 ou 4 4, a gente coloca o barco Mais ou menos aqui Fora do centro também Para o lado direito Criar uma leve curvinha aqui Fazer o barco de frente Ou de costas Vamos ver aqui Faz assim Marca um meinho aqui Faz isso Ó Esse lado aqui A gente deixa mais claro O sol está vindo aqui Deixa um pouquinho mais claro E esse lado aqui a gente escurece mais Deixando uma luzinha aqui por cima Ó, um filetezinho branco E aí a gente faz uma curvinha aqui Joga um escuro aqui A mesma coisa aqui Agora vamos jogar uma pessoa Aqui dentro Sentado Escuro Porque está contra a luz Ó Criar um quadradinho aqui Ó Um quadradinho Olha só Agora a gente coloca Vamos aumentar aqui um pouco Para cima Um retângulo na verdade E agora a gente cria Uma bolinha aqui Que seria A cabeça dele Olha como está ficando Agora vamos colocar o remo Criar o reflexo Do barco aqui A gente deixa um branquinho Ó Um brilho aqui na água E o reflexo Aqui Essa área mais escura Né? O reflexo do barco Então a gente escurece mais aqui Com os traços na horizontal E aqui também Então a gente cria Né? Um espelhamento aqui na água Aqui também O remo está suspenso Aqui não está encostado na água Então a gente joga o reflexo Aqui embaixo Ó E vem na mesma diagonal Ó Só que para baixo A gente criou o reflexo aqui Escurecer mais Quer dizer É uma área mais densa Né? Mais próxima Então Mais escuro As árvores vão afastando A nuvem Então mais claro O que está mais próximo Mais forte Mais escuro Agora vamos enfatizar Um pouco mais Essa água Alguns traços aqui Algumas linhas mais marcadas Na horizontal Aqui vai sumindo mesmo Como se fosse uma Dá a impressão De uma certa névoa A imagem vai sumindo Agora com um pouquinho De prática Vocês vão ver Que é possível Fazer muita coisa Bacana Com a caneta Né? E olha que a gente Não usou borracha A hora nenhuma Fazer sem medo De errar Desenhar é um prazer E eu acredito Muito nisso Você só aprende A desenhar Se você tiver Prazer no desenho Se pegar Uma metodologia Incorreta Uma metodologia Chata Você vai desistir No meio do caminho Você não vai desenhar Então tem que ser Um prazer Tem que ser Um prazer Olha só Vou enfatizar aqui Algumas nuvens Algumas áreas Mais escuras Aqui o reflexo A gente jogou O reflexo do barquinho Agora o reflexo Da árvore A gente pula Deixa essa marca Aqui Olha Essa área Aqui a gente Deixa clarinha Mesmo Esse intervalo Como se fosse Uma névoa E aqui A partir daqui É que a gente Começa a jogar Um reflexo Dessas árvores Um espelhamento Aqui Isso não é sombra Isso é reflexo Escurecer um pouco Mais aqui Porque tem essa Essa massa De árvore Aqui Mais escura Mesma coisa aqui Ó O reflexo Dessa árvore Aqui Já que a gente Tem o reflexo Do sol Né O brilho Do sol Aqui na água E agora Essas árvores Aqui também Deixando Essa área Aqui mais clara É isso Eu falei hoje No Claude Lohan Claude Lohan É bacana Vocês procurarem Depois saber Conhecer um pouco Um pouco mais Desse artista Um grande artista Do século XVII Claude Lohan Tem muito a ver Com esse clima É isso Uma paisagem Uma paisagem criada Com caneta Esferográfica Olha só Sem usar borracha É possível Fazer uma coisa Bacana Né Com material Muito simples Material Material Muito simples Né Assinar Assinatura Tem gente Que acha Que a gente Só pode Assinar Desse lado Né Não O trabalho Cada trabalho É um trabalho Dependendo Do trabalho Nesse caso Aqui Eu acho Sim Ele pode ser Aqui Ou pode ser Aqui Eu vou assinar Desse lado Aqui mesmo Mas não que seja Uma regra É isso Nossa Nossa live De hoje Vou dar uma olhada Aqui Nos comentários Ver se tem Alguma Alguma dúvida Aqui Ionete Iolene Cabral Estou amando Que bom Ionete Jacira Sora Tem uma professora De pintura Que não deixa A pessoa criar nada Temos que pintar Igual a ela E não nos dar O direito de errar Fica brava Chego em casa Chateada Vou desistir Das aulas dela Poxa Que pena Jacira É Não é bacana Né Eu acho Que É fundamental Não é que nem Que deixe É fundamental A liberdade De criar Suas coisas De fazer Do seu De procurar Realmente O seu Jeito Se você Olhar Os grandes Da história Da arte São aqueles Que tiveram O seu Jeito Próprio Ninguém Imitou Ninguém Ele pode Até citar Pode pegar Coisas de um Pintor De outro E desenvolvendo Sua própria Sua própria Forma de trabalhar Mas é fundamental Acho que a Jacir Eu vou abrir Eu vou abrir Turma Sim Eu vou abrir Na próxima semana Eu vou abrir As inscrições Para uma nova turma Do curso online Com a técnica Do rabisco Estava fechado Estava fechado Mas eu recebi Muitos Muitos pedidos Mesmo Pessoas que estão Querendo entrar E tem bastante tempo Que eu não abro a turma As turmas estão fechadas Estavam fechadas Estão fechadas E na próxima semana Sim Eu vou abrir Uma nova turma Vou abrir As inscrições Para uma nova turma Ok Então a live Que vem Da aula Da semana que vem É normal Vou mostrar mais Um passo a passo Normalmente E aí sim No final Eu abro as inscrições Ok É Deixa eu ver aqui Elza Farias Estou gostando muito Minha primeira vez Ah que bom Seja bem vindo Elza Que bacana Se você não tiver o ebook Tá Deixa um comentário aqui Tá bom Deixa um comentário Que eu Eu respondo Eu A gente envia para você Tá bom Elza Farias É um O ebook Gratuito Os 14 passos Para aprender a desenhar Só deixar um comentário Inbox Vânia Rodrigues Nossa Tá lindo Que bom Que bom Que gostou Eliana Malta Muito lindo Maravilhoso Que você fez Obrigado Miriam Natome Tudo bom Miriam Está divina Essa paisagem Adorei Que bom Obrigado Que bom Que gostou Feito com caneta Bic Elza Farias Muito lindo Obrigado André Olá André André Primeira vez na live Mas é minha aluna André Já é minha aluna Denise Aqui na live É a primeira vez Né André Denise Alves Hoje eu trabalhei Com caneta Bic Caneta esferográfica Como desenhar Uma paisagem Contemplativa Esta aula foi muito boa Obrigado Denise Denise Alves André Câmara Elza Faris Já recebeu o ebook Ah que bom Elza Que bom Giovana Oliveira Silva Ebook Muito bom trabalho Obrigado Obrigado Deixa eu ver aqui Mirinatome Pode por favor Me informar O tipo de caneta Que usou Para desenhar A mesma É a caneta Bic Essa é a marca Bic Mesmo Comum Caneta Bic Ela agora Está vindo Com essa tampinha Transparente Mas ela era Aquela Essa aqui A mais antiga Olha só A caneta Bic Comum Não podem dizer Que por falta De material Que vocês não desenham Aqui Material Muito simples De achar Tânia Regina Olá Tânia Boa noite Ah é o André Câmara É o Álvaro Que está assistindo Álvaro Olá Álvaro Álvaro Desenha muito bem Grande artista O Álvaro Anselmo Cabral Professor Um desenho assim Com caneta esferográfica É melhor fazer Do lado Do lado liso Ou do lado texturado Depende Depende Não é legal Um desenho assim Não é legal Que você tenha Tanta textura não Anselmo Anselmo também É meu aluno É de Recife Anselmo Anselmo é de Recife Meu aluno Do curso online Com a técnica do Rabirso Esse tipo De desenho Com caneta esferográfica Eu prefiro Um papel Não muito texturado Muito liso Não é legal Também Mas ele não pode Ter muita textura Não Mas isso também Vai muito Do Do perfil De quadra trabalho Essa paisagem aqui Ela pede uma coisa Não muito texturada Olha só o papel Não é muito texturado Não Tá Uma textura Bem Suave O Anselmo Até pediu Para falar Sobre Fazer uma live Com Com bico de pena Com caneta nanquim Eu vou fazer Mas vou fazer também Com bico de pena A mesma live Vou mostrar a diferença Do bico de pena Com caneta nanquim Deixa eu ver aqui E aqui José Marcos Pastri Não consegui fazer Até o fim Mas vou terminar Ele mando Ok José Marcos Maria Madalena Lansone Também assistiu Que bom Tá assistindo Minha aluna Também do curso online Tudo bom Maria Madalena Que bom Também do meu curso online Com a técnica do rabisco Roselena Faz mais paisagem Eu amo Eu quero O ebook Ok Faz um comentário Deixa na Inbox Tá aqui na página O ebook O pedido do ebook Que a gente envia pra você Tá bom Rosalena Deixa eu ver Lola Lola Isolina Albuquerque Lindo, lindo Que bom Lola Seja bem vinda Que bom Que você assistiu Maria Madalena Dizendo que amou Que bom Maria Madalena Lansone Minha aluna Do curso online Da Catecnico do rabisco Isaura Não tem ebook Isaura Zangrande Não tem ebook Deixa um comentário Por favor Pra facilitar a gente Você deixa um comentário Inbox Aqui na página Que a gente envia pra você Tá bom Isaura Iliana Malta É muito difícil Pra mim Precisei Entender a paisagem Assim comecei a fazer melhor Adorei E vou fazer outra Que bom Que bom É É preciso Do entendimento Nem sempre Tá Eu justamente Eu comecei a mostrar Que é possível Desenhar de forma Mais solta É E não importa O desenho Quando você desenvolve A percepção Das coisas Quando você desenvolve A técnica Você não precisa Nem Não importa Se é uma árvore Se é um cachorro Se é uma pessoa Você vai desenhar Tudo da mesma forma É a imagem É a forma É a técnica É a forma De trabalhar O material O papel Enfim Por isso que eu deixei mais Pra entender A forma Da paisagem No final Porque aqui Como é uma Paisagem atmosférica Primeiro a gente Dê um clima Atmosférico Pra depois Chegar Nas figuras Foi proposital É uma outra forma De perceber a imagem Tá bom Iliana Irani Perfeito Obrigado Irani Maria Magdalena Lançou Foi a mais difícil Bom É Pela A caneta Precisa de uma certa Prática É praticar um pouco Mas não é tão difícil Agora É a pressão Que você exerce Com a caneta No papel Então é essa pressão Que você tem que ter Uma certa prática É praticar Mas não é difícil Não Tá Dá pra fazer Tranquilamente É só ir praticando Celinha Brito Chegou agora Que pena Celinha Berlina Tudo bom Berlina Amei o desenho Só os primeiros traços Saíram escuros A minha neva sumiu A minha neva sumiu O branquinho Não sei Que sentido Ele ficou Que bom É É a prática A forma que você Pressiona a caneta Tem que ser mais leve E escurecendo aos poucos Muito lindo Muito lindo seu desenho Paisagem É a Audicéia Que bom Audicéia Veloso Já tive um grande Professor chamado Marcos Veloso Um grande artista Contemporâneo Com esse sobrenome Veloso Celinha Brito Que pena que perdi Olha lá Que pena Celinha Semana que vem Não perca Creuza Godoy Que lindo Eu quero esse desenho Que bom que você gostou Mirem Natomi Ok Obrigado mestre Boa noite Angela Neves Ficou muito bom Parabéns Boa noite Descanso Obrigado Amém Álvaro Tudo bom Álvaro Meu aluno Andréia Câmara Celinha Brito Fiquei triste Perdeu Mas vai ficar disponível Depois eu vou disponibilizar Também no meu canal No Youtube Tá bom Cléia Câmara Adorei a aula Estou ansiosa Para uma paisagem Que tenha Pedras Ok Vou preparar isso Cléia Vou fazer uma live Com uma paisagem Que tenha pedras Silvia Rodrigues Rabisquei muito Henrique Maravilha Amei Que bom Silvinha Silvinha também é do meu curso Que bom Maria Madalena Lansone Incrível Porque Quando percebi Fiz dois barquinhos Um estava pescando Ah que legal Bacana Maria Madalena Show Obrigado Por assistir Eriuza Eriuza Faria Oi professor Acabei de chegar Ah Eriuza É você falou Que você tinha comentado Que não ia chegar A tempo Mas pegou o finalzinho Eriuza Grande abraço Ivone Pavani Parabéns Maravilhoso Obrigado Alberto Barba Ramalho Bom demais Vou tentar fazer um Que bom Isso mesmo Alberto Marius Alexandre Amei sua paisagem Ficou top Como sempre Eu tentei fazer Com a caneta Mais antiga Ah sim Vitória Brilhante Olá Vitória Ficou lindo O meu ficou pesado Vou fazer de novo Pois achei difícil Ter leveza É você vai pegando A prática aí Dá uns rabiscos Primeiro aleatórios Num papel Depois você começa Realmente a paisagem Karen Benedicto Santos Boa noite professor Boa noite Boa noite Karen Ana Lília Anjos Olha ficou realmente Perfeito professor Eu amei Que bom Ana Ana Lília Que bom Lola Isolina Albuquerque Passos Minas Gerais Que bacana Gente de Das várias regiões Do Brasil Que bom José Carlos Marques Pinheiro Arte maravilhosa Me lembra uma cena De Frank Stein É verdade José Carlos Marques Pinheiro É um Ar misterioso Um ar misterioso É isso aí Gilda Gilda Fernandes Eliana Malta Meu barco Ficou um pouco grande Adorei a aula Estou voltando a desenhar Depois de muitos anos Estou feliz com isso Que bom Que bom Desenhar é realmente Um prazer Faz bem Faz bem a alma É saúde espiritual Eu acho Anselmo Cabral Puxa professor Muito obrigado Já agradeço a live Com caneta de nanquim Bico de pena É muito difícil De achar Para comprar Aqui no Recife Por exemplo Impossível Não tem Olha Mas você consegue Pela internet Você consegue Umas penas Só a pontinha dela E você encaixa Ou num pincel Ou no próprio lápis Você coloca Com a caneta Com uma fita adesiva Eu vou mostrar isso Numa live Tá Anselmo Pode deixar que eu vou fazer Uma live Com caneta Nanquim E bico de pena Porque são duas O resultado É diferente Tá E a forma de fazer também Bico de pena E caneta nanquim Eu vou mostrar a diferença Tem gente que fala Ah não Já existe caneta Para que usar o bico de pena Já é outra Não São duas coisas Completamente diferentes Eu vou mostrar isso Para vocês Né São dois materiais Fantásticos Isabel Pontes Olá Isabel Bebel Direto de Da Flórida Tá nos Estados Unidos Legal Bebel Obrigado por assistir Daí Isabel Pontes Direto da Flórida Vani Rodrigues Para usar a caneta Bic Pode usar Surfite Sim Sim Pode usar Qualquer tipo de papel Né Mas tenta também Faz uma Uma experiência Use uma cartolina Por exemplo Que ache em qualquer lugar E usa também o sulfite Vocês vão ver Uma certa diferença Surfite É um pouquinho Liso demais A cartolina Já é Mais bacana Para usar Bic Anselmo Cabral Essa semana Desenhei Meu namorado Com rabiscos E ele adorou Que bom O rabisco Realmente É uma Dá uma espontaneidade Uma leveza Ao desenho E quer dizer Leveza Depende Do tipo De desenho As vezes Não é a leveza Que você busca Mas dá uma expressividade Você consegue se colocar Mais no trabalho Eu vi uns desenhos Que você fez Até de uns nus Masculinos Muito bacana Seus desenhos São muito bacanas Parabéns Rosa Helena Tá bom professor Obrigado Que bom Rosângela Rebouço Boa noite Henrique Chegando em casa agora Que pena Perdi sua aula Lindo desenho Paisagem Que pena Mas semana Semana que vem Tem mais Iris Rosa Romaniev Hoje só assistir Hoje só assistir Próxima aula Eu vou comprar o material E vou arriscar Isso aí Muito show Que bom Sam Cabral Semana Uma técnica Eu gosto muito Rabisco Sim Anselmo Eliana Malto Aqui Obrigado A minha aula Iris Romaniev Que bom Leila Araújo Eu amei Assim que me recuperar Vou tentar Obrigado Beijos Leila Desejo Uma recuperação Rápido Para você Um abração No Cione Estou devendo Uma visita Andriela Adia Pode Com chuva Sim Sim A gente pode Fazer uma live Também De uma paisagem Com chuva O efeito Da chuva Bem legal Ludes Faris Ferreira Boa noite Elza Faris Estou tentando Mas esse foi difícil Mão muito pesada É Tem que ir treinando Né A partir do segundo Dezembro Eu tenho certeza Que você vai conseguir Tá Você vai Perceber o peso Da mão aí Até onde você Pode forçar Ana Lília Antes Poderia sortear Entre a gente É Vamos ver isso Ludes Faris Ferreira Lindo Roselena Por que você Não sorteia Esse desenho Tá bom Ana Lília Roselena Pedindo Adoraria Ganhar Essa paisagem Ana Lília Que bom Que vocês gostaram André Câmara E Adorou Que bom Narcisa Martins Sorteio pra gente Clairê Desenhei Mas acho que pressionei Um pouco demais Mas ficou bem legal Nunca imaginei Que pudesse fazer Um desenho assim Estou muito feliz Tá vendo Que legal Que bom Que bom Clairê Fico feliz Fico feliz Gilda Fernandes Só observo Não Tem que desenhar Bota a mão na massa Neuzinha Neuzinha Dias Foi minha professora Prazer Neuzinha Que bom Que você assistiu Que bom Que você tá aqui Lindo Minha professora Neuzinha Dias Que legal Minha professora No primário Tempo que eu não a vejo Que legal Ana Lília Anjos Quando eu fizer Eu vou querer Que você dê sua opinião Sim Só mandar Manda o desenho Em box Pra mim Que eu vejo Tá bom O Álvaro Tá perguntando Como será Usar um bico de pena Não deu tempo de ver Luz faria Que pena Gilda Fernandes Fico encantado Vou tentar desenhar Só amanhã Tá bom Clea Câmara Também voto no sorteio Tá certo Adriana Mello Olha a mesa O pessoal pressionando Pra ganhar seu desenho É verdade Pressionando Também passa por isso Irene Fátima Bezerra Maravilhoso Que bom Obrigado Maria Madalena Também quero Maria Madalena Lançoni Maria Madalena Nair Ribeiro Uau Bacana encontrar Um professor Com a professora Gostei É verdade Nair Tá vendo Minha professora No primário A Neuzinha Dias Gente Então é isso Eu vou ficando por aqui Até semana que vem Lembrando que semana que vem É normal A aula normal Deixa eu ver aqui Um último comentário Fico imaginando Poder desenhar com Bico de Pena E Nanquim Marrom Deve ficar massa Desenhei com o Nanquim Marrom Isso É muito legal É o sépia Nanquim sépia É muito bacana Paulinha das Neves O desenho realmente Bico de Pena É fantástico Paulinha das Neves Eu amei Que bom Obrigado Nascisa Martins Seria uma honra Ganhar qualquer um Desenho seu Obrigado Deixa eu ver Rosângela Rebouce Gostaria de te sugerir Uma live Com uma pessoa Com reflexo no espelho Pode sim Pode Vamos ver isso Rosângela Rosângela Rebouce Uma pessoa Com reflexo no espelho Sim Obrigado pela sugestão Anderson Silva Lília Anjos Linda você Gente Então é isso Vamos ficando por aqui Semana que vem Nossa live às 8 da noite E lá eu abro As inscrições Para o curso online Ok Com a técnica no rabisco Tem algumas pessoas Pedindo Vou abrir uma nova turma Socorro Patriota Grande abraço E ficamos por aqui Boa noite para vocês